O que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai colher o primeiro cacho de bananeira aqui no Chalés e aí fazer o manejo da bananeira né porque depois que ela produz ela tem que sair do sistema Essas bananeiras aqui já devem estar com um pouco menos de dois anos. O que dizem normalmente é que o cacho para produzir um cacho demora por volta de 18 meses. A banana na verdade dizem que ela solta até 130 folhas e aí sai o cacho da banana e depois ela não produz mais. Então quando a gente colhe o cacho A gente tira a árvore que já produziu fora do sistema e usa a matéria orgânica biomassa para alimentar o sistema Não ficou muito grande por ser a primeira mas tá bom né A gente tirou ali o coração da banana para não roubar a energia para ir tudo para a banana Aqui essa é a banana que produziu ó. Então ela vai sair ela vai sair do sistema E aqui essa é a banana que produziu ó. Então ela vai sair ela vai sair do sistema Na verdade que tem mais banana do que eu desejaria tá vendo tem quatro bananas apesar de elas estarem bem bonitas bem forte Mas o ideal é você deixar sempre no máximo três aqui já tem quatro né deixar mãe filha e outra filha Agora eu tiro essa vai ficar três e da hora que ficassem duas assim para produzir né mais banana Uma banana maior e maior quantidade né não é que você tem que fazer desse jeito não Mas esse é o manejo que o pessoal da agrofloresta entende como o melhor né para a produção Então fica sempre duas grandes e deixando uma terceira crescer porque quando você tira uma você já tem duas Agora a gente vai colher esse cacho aqui Agora a gente vai colher esse cacho aqui Vai cair em cima de você tem que ir mais para trás Vai cair em cima de você tem que ir mais para trás Então vai cair bem Agora a gente vai colher esse cacho aqui nossa primeira banana banana prata agora vamos deixá-la aqui como saber a hora de colher? boa pergunta sempre surge dúvidas e cada um olha de uma forma tem gente que diz que aqui dá uma prolongação que quando ela seca e cai e já está próximo de colher ou o jeito mais seguro que não é o caso aqui é quando uma dessas bananas já começa a amadurecer amarelar nesse caso a gente não esperou não já tem um tempo a gente acha que já está bom o resto agora vai amadurar na gamela e aí agora tem que fazer o manejo da bananeira ajeitar o material orgânico que sobrou no pé do canteiro e tirar a bananeira por completo ali no pé e aí tem uma técnica um jeito certo para tirar para evitar que a broca que é uma praga que ataca a bananeira para evitar que a broca entre na tolceira então vamos tirar o material vamos ajeitar ele depois a gente tira o restante da da bananeira eu vou colocar as folhas de lado agora porque é melhor pôr o tronco no chão primeiro o tronco tem que estar sempre tocando o chão pode dar para as vacas também a gente aqui vai dividir a gente vai dar uma parte para as vacas e vai botar outra parte para virar adubo então essa parte aqui isso é ótimo para manter a terra alimentada e úmida molhada parte no meio e coloca no sistema de cabeça para baixo assim faz isso com todas a gente vai dar um A gente vai botar no sistema. Agora aqui a gente tem que cortar ela bem na base, fazendo um copinho. Para ela encher de água e aquele líquido que enche evita que a broca sinta o cheiro da banana cortada e venha entrar por essa abertura. Já está até enchendo de água, olha lá, está vendo? Isso aqui vai encher de água até aqui e aí evita que o moleque da bananeira entre para a troceira. A gente quer chegar a um ponto que eu não consiga nem segurar ela com a mão só, que ela esteja tão grande, tão pesada que tem que pegar firme com as duas. Mas para a primeira está muito bom. Pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito bom. Se inscreva no canal.